As batidas do taicô anunciam, chegou a primavera. Rosas de todos os tipos, orquídeas de todas as formas. É assim que a Mãe Natureza nos presenteia com a chegada desta estação. E é assim que os agricultores de Atibaia presenteiam a todos nós visitantes. Há 36 anos acontece esta festa aqui na cidade, onde os produtores de flores e morangos expõem e abrem as portas aqui para o público que vem de todo o Brasil. São 14 dias de festa e passam por aqui milhares de pessoas. Tudo o que aconteceu nesta festa você confere agora aqui no APTV. Vamos lá? Logo na entrada a sensação é de estarmos em uma pintura. Aquelas que ficam penduradas na parede, sabe? E a recepção é no estilo oriental. São tantas coisas belas para ver que é preciso tempo para apreciar tudo isso. E o pavilhão de exposição é um dos lugares que você não pode deixar de visitar. Aqui encontramos o Sr. Hanashiro. Você sabia que a palavra Hanashiro quer dizer castelo de flores? O nome certo, não é, para quem constrói belezas como essa. Ele revela ainda que para construir tantas belezas assim, vai um número impressionante de flores. Mais de mil orquídeas estão utilizadas e mais de 50 espécies. A Vânia ficou na dúvida em escolher qual das flores era a mais bela. A Rúbia, que veio de Blumenau, também. Como é que é ver uma exposição com tantas flores, com tanta arte nessas bonecas feitas de flores? Estou boba, estou boba, estou maravilhada, está muito bonito, lindo mesmo, estou amando. Está gostando da festa de flores e morangos? Graças a Deus estou. Está? Estou mesmo. Nem a chuvinha não atrapalhou, né? De jeito nenhum, está tudo de bom. A Maria e o Carlos moram em São Paulo e há algum tempo não perdem nenhuma dessas festas. Veio só para conferir a festa de flores e morangos? Só para conferir a festa, participar, cada ano melhor, as flores maravilhosas, aproveitar para tirar foto e o meu arquivo aumentar mais ainda. Nós temos um jardim, uma cobertura que você não imagina. Você é apaixonado por flores? Olha como é que estão os dedos. Isso aqui é de cortar flores na casa deles, né? Por isso que eles estão aqui curtindo essa festa linda, né? A festa de flores e morangos de Atibaia é muito mais do que belas flores e arranjos. É o momento para conhecer um pouco mais da cultura japonesa, como o taikô. Como sempre, emocionante e lindo. Parabéns. As batidas desse tambor encantam adultos e crianças. E o taikô é difícil, exige muita disciplina, como é aqui? Acredito que a disciplina, a concentração, né? É muito importante para poder praticar a arte. Demora muito tempo para a pessoa sair tocando? Não, não. A pessoa pegando do jeitinho, nossa, é rapidinho. Rápido? Sim, sim. Onde é mais emocionante apresentar o taikô? Na festa ou em outros eventos pelo Brasil, que eu sei que o grupo é grande, é forte, vocês fazem um trabalho belíssimo. Com toda certeza é na Festa das Flores e morangos, porque aqui o público é diferente, a energia é diferente. Então transmite uma coisa muito boa. É da cultura desse povo, festejar as colheitas com música, dança e cantigas. Depois de ver tanta coisa bonita, é preciso dar uma pausa e repor as energias. Olha só quantas delícias! A Festa de Flores e Morango é um importante evento que fomenta negócios e oportunidades de emprego. Afinal, são esperadas mais de 100 mil pessoas em todo o período do evento. A tibaia, ela é responsável por 25% da produção nacional. A grande característica das flores da tibaia é a sua diversidade. Principalmente a tibaia é rica na produção de flores de corte. O que dá a ela uma grande produtividade por área. Uma concentração, assim, uma utilização muito forte da mão de obra manual, né? Tanto da mão de obra familiar como de muitos contratados, né? O resultado de um trabalho sério é uma festa linda e repleta de convidados. São famílias inteiras que aproveitam o dia por aqui. A 36ª Festa de Flores e Morango de Atibaia acontece no Parque Municipal Edmundo Zanoni, na Avenida Horácio Neto, 1030, na cidade de Atibaia. Aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 e meia da tarde. Eu espero que você tenha gostado dessa matéria linda, onde nós gravamos na cidade de Atibaia, na Festa de Flores e Morangos. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus